Ao longo dos últimos dois anos, eu usei quase todo o meu tempo livre pra fazer esse disco. Esse disco é a materialização de um sonho, de um projeto de som, de uma ideia, de um conceito, de uma paixão por música, por som, por timbre. Então eu coloquei tudo de mim nesse disco, coloquei tudo que eu tinha, tudo que eu não tinha, fiquei trancado em casa compondo, fazendo arranjos, escrevendo, indo dormir às cinco da manhã pra acordar às dez da manhã e continuar de novo. E eu quero que você faça parte dessa história. Então eu convido você pra acessar a minha campanha de financiamento coletivo, no Quicante, pra que eu possa viabilizar a finalização desse trabalho da maneira que eu sempre sonhei. Esse é um trabalho que tem muito suor, muito amor, e vai ser maravilhoso poder contar com o seu amor também, com o seu amor por som, com o seu amor por música. Então contribua comigo pra que eu possa finalizar esse disco. Com a sua ajuda, esse trabalho vai ganhar a vida e vai chegar ao público do jeito que eu sempre sonhei. e vai chegar ao público do jeito que eu sempre sonhei, E vai chegar ao público do jeito que eu sempre sonhei.